Olá, tudo bem? Eu sou Nea Santana. Hoje você vai aprender a transformar uma blusa básica em um cropped e um turbante. Gostou dessa dica? Então aproveita, se inscreve no canal para você não perder mais vídeos legais como esse. Aqui no canal tem uma playlist com vários vídeos de customização de camisa. Vale a pena você conferir. Eu vou deixar aqui no card para você ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri Viu que dica legal e fácil de fazer? Se você gostou, curta, compartilhe com todas as suas amigas. Não se esqueça de me marcar também. Comente o que você achou. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!